E aí pessoal, a gente vai tirar nessa placa de chumbo aqui que eu fiz, eu ia derreter para colocar o chumbo, aí eu resolvi fazer uma placa para ver se um tiro da caçadora ali consegue perfurar ela, tá? Não é muito grosso não. Beleza pessoal? Vou tirar lá daquele lugar lá que eu tirei, vai dar uns 10 a 11 metros, vou tirar nesse lugar aqui. Bora lá tirar? Pessoal, tudo bem? Pessoal, a gente vai fazer um disparo no chumbo, uma placa de chumbo que eu derreti, aí eu fiz uma placa e coloquei lá como um alvo lá. Eu vou tirar com um chumbo aqui de 36 grinhos, um chumbo mais firme, mais duro que eu fiz aqui, tá? Depois eu vou dar um disparo aqui com um chumbo também de 36 grinhos também, né, hoje de volta, só que a liga normal mesmo, tá bom? Eu vou fazer um disparo lá, vou colocar o celular lá perto, porque eu não tenho como um outro celular, um outro chumbo que eu for aí coberto, aí eu vou filmar de perto, né, pra vocês o disparo. Eu vou tentar fazer dois disparos com um chumbo, um sluve ou de volta, mais duro, com a liga mais duro, e depois um outro tiro também no mesmo lugar ali mais ou menos, com o outro chumbo com a liga mais duro, ok? Tchau, tchau! Tchau! E aí, pessoal, vamos ver o que virou aqui. E aí, pessoal, esse aqui, ó, foi com o chumbo mais duro, tá? Ó, e esse aqui foi com a liga mais maleável, ok? Ela abriu mais, ó, o chumbo mais firme ali, ele não expandiu tanto, mas os dois varou, ok? Eu vou fazer um outro tiro agora, pessoal, usando as duas chapas, tá? Eu vou tentar pôr essa aqui primeiro, vou tentar pôr essa primeiro. Ok? Vou pôr essa primeiro pra ver se vai varar as duas ali. O caçador é essa aí, ó. Vou arrumar aqui agora. Vou fazer um pause aqui, pessoal, pra mim poder ajeitar aqui e fazer o outro disparo aqui pra vocês verem. Eu vou fazer um pause aqui. Eu vou fazer um pause aqui. Eu vou fazer um pause aqui. Eu vou fazer um pause aqui, ó. 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 E aí, pessoal, vamos verificar aqui. Pessoal, o chumbo, ó. O chumbo mais macio, que liga mais leve, que liga mais macio, quer dizer, né? Não sei se vai dar pra vocês verem, ó. Não chegou a varar, não. Mas quase, viu, pessoal? O outro já varou. O outro já varou. E pegou aqui, ó. O outro já varou. Ok? O seu chumbo. Beleza, pessoal? Tá ali, mais um teste aí. Mais um testinho que a gente fez. Quem gostou, compartilha aí. Quem puder dar um like aí. Beleza, pessoal? Só agradecer vocês aí. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.